E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonge, que é o curso de guitarra online. Muitos pedem pra eu falar sobre a realidade do músico profissional, como é que é, como é que funciona. E eu fico pensando, né? O que é que eu vou falar, né? É uma realidade difícil, é uma realidade complicada. Por exemplo, hoje eu assisti um vídeo do Ney Conceição e amigos, mas olha só que amigos que ele tem. Olha só que esses caras tão tocando, cara. Kiko Freitas, Ney Conceição, os caras são músicos do João Cocho, né? Rodaram o mundo já, tocaram em grandes grupos fora do Brasil. Mas olha só que eles estão tocando num barzinho, cara. Num barzinho, sabe? Podendo fazer algo que pudesse fomentar essa boa música, esses grandes músicos. Olha esse outro local aqui que eles estão tocando. Olha a banda também aqui, ó. Leonardo Amoedo, Ney Conceição. E olha só, não sei se vocês estão vendo aí, mas não é um palco que os caras montaram aqui. Acho que é tipo uma galeria, enfim. Os caras rodam o mundo, gente. Vocês têm noção? Os caras tocam no Blue Note lá em Nova Iorque, no Blue Note em, sabe? Lá em, como é que eu ia falar? Em Tóquio. Já rodou, enfim. Passaram por grandes gravadoras, fizeram turnê nos Estados Unidos, turnê na Europa, turnê na Ásia. E os caras estão tendo que tocar aqui, né? Tudo bem, o público compareceu, tem gente lá e tal, mas assim, sabe? Essa é a realidade, né? Muita gente pensa que é tudo cheio do glamour, cheio da... Que existe sempre aquela coisa bela que a gente vê nos DVDs e tudo mais. Na verdade, a realidade não é essa. A realidade é que o músico pena muito. É pena muito. Vocês viram o vídeo que eu falei sobre o William Lee. Eu espero que vocês possam ajudá-lo, né? Eu vou ficar até sem palavras, porque o pessoal pergunta e... E quando vê algum vídeo, porque hoje tudo está mais fácil, né? Mas vê um vídeo bem produzido e tal, num teatro, num... sei lá, numa casa de shows grande... Mas isso é um e um milhão, né? Isso daí a gente vê para os grandiosíssimos artistas, né? Que já tem a sua... a sua... a sua vida feita, né? E agora o músico mesmo? Porque... Cara, é um negócio que revolta um pouco. Chega a ser revoltante. E aí a gente precisa se virar, né? É... óbvio que essa não é apenas uma realidade aqui do Brasil. Isso lá fora também, né? Mas... Tanto que a história de grandes e grandes músicos... É... Tem muito dessa coisa da... De acabar meio que na lama. De acabar no mundo das drogas, ou da bebida. Ou, enfim... Gastou todo o dinheiro, não aproveitou, digamos, a boa fase. Claro que isso daí vai de cada um. Mas... Existe o lado do... Que é... O músico é tratado ainda como marginal, né? Ou é tratado ainda como aquele vagabundo, aquele que não faz nada. Mas... Na verdade não é essa, né? Tem que estudar pra caramba. Tem que dar aula. Tem que criar coisas. Ficar o tempo inteiro ali se movimentando, né? Pra poder ter uma vida melhor, né? E... E é isso que as pessoas normalmente não entendem, né? Então... É... Falar sobre isso aqui é bem bacana, né? Agora que o canal já tem aí seus 8 mil inscritos. É um número de pessoas maior, né? E que a gente pode conversar sobre esse assunto. E... E é legal pra gente ficar refletindo, né? Além do que... É... Eu acho que hoje a gente pode ter um pouquinho de mais voz, né? Por conta do YouTube, por conta do Facebook. É... E falando de uma forma mais bacana, sem agredir ninguém, sem ficar apontando o dedo pra sociedade que marginaliza os músicos, do preconceito, porque o músico não tem uma renda fixa e por aí vai, né? Porque ele não tem um salário. Enfim. É... Não adianta a gente apontar, né? É legal da gente mostrar que nós somos prestadores de serviço. Isso eu aprendi com o meu grandiosíssimo professor e mestre, Aquiles Fanec. E isso aí ficou muito marcado na minha cabeça. Teve uma hora que eu perguntei pra ele. Aquiles, como é que é a vida do músico profissional, né? Que eu tava me profissionalizando. E ele falou, olha, tem que ficar como um prestador de serviço. Nós somos prestadores de serviço. Autônomos. Então é legal de ter um CNPJ, é legal de recolher... Enfim, as coisas aí pra ter uma aposentadoria, essas coisas mais aí. E é o que nós somos, né? Prestadores de serviços. Então, que as pessoas possam se conscientizar de que a gente está prestando serviço. A gente trabalha, por exemplo, eu trabalho aqui em casa, basicamente. E toco esporadicamente na rua, né? Faço algumas participações em alguns eventos, enfim. E que não são muitos, né? Mas, eu espero que as pessoas que estão assistindo possam entender que nós estamos prestando um serviço. Então, quando alguém pergunta aqui no canal, Daniel, como é que eu faço pra improvisar? Não é que eu não queira responder. É que eu tô prestando um serviço. E, por exemplo, tu não vai chegar pra um cara e falar assim, ó, meu computador quebrou. O que que eu faço? O cara fala, olha, eu preciso ver o computador. Pô, porque ele precisa ver como é que tá funcionando as coisas. A mesma coisa eu. Ou qualquer outro professor. Como, por exemplo, o Gustavo Guerra, Nando Moura, Maurício Alabama, Marcos de Ross, quem mais? O... Lá do Nordeste, o... Toral, né? O Roberto Toral. E quem mais? O próprio William Lee, que eu citei. O Fábio Lima. O Márcio Guerra. O pessoal da... Que são meus parceiros da QBOOK. O William Silva. Gustavo Tassi. Túlio, que é do baixo. O Everton, que é da bateria. O Salomão, que é do violão. Todos nós estamos buscando dar uma informação legal pra vocês, né? Pra gente mostrar o que nós somos, né? O que é aquilo que a gente sabe, né? E só que pra gente poder ajudar, de verdade, vocês precisam adquirir os nossos serviços. Tá entendendo? É assim que funciona a vida. Não é errado falar sobre isso, tá? Eu acho que é importante a gente abrir o jogo, né? Pra que as pessoas entendam o nosso lado também, né? Eu não tô aqui desabafando. Pelo contrário. Eu tô falando porque o pessoal me pergunta. Fala sobre a vida do músico profissional, né? E é assim, né? Então, pra que ninguém fique com raiva quando eu não respondo alguma coisa, é porque não dá pra eu responder algo se eu não sei como é que a pessoa está. Por isso que eu tenho um curso de Guitar Online, que é pra pessoa, ó, paga bem barato, né? Essa é a realidade, paga bem barato. E tem um suporte top, porque, cara, não tem, sabe? Por aí é difícil de ter esse suporte. Mas, hoje mesmo, eu gravei alguns vídeos aqui, fiz áudios e fiquei respondendo perguntas dos alunos o dia inteiro, né? E cuidando das coisas aqui do canal, enfim, pesquisando e o tempo inteiro nessa. Por quê? Porque esse é o meu trabalho, né? Eu tô prestando um serviço, assim como o representante de vendas tem que vender, tem que ir de loja em loja, tem que ir de consultório em consultório, por exemplo, os caras que trabalham em farmácia. O médico tá prestando um serviço, o advogado tá prestando um serviço, o engenheiro tá prestando um serviço, o caixa do supermercado tá prestando um serviço, a padaria tá me prestando um serviço, todo mundo presta um serviço. Ou seja, a gente tá no emaranhado de um mercado, e é um mercado tudo isso que a gente vive. Então, pra vocês poderem até compreender mais os músicos, é importante vocês enxergarem os músicos como prestadores de serviço. Óbvio que é uma profissão muito legal, né? Eu tô tocando, tô criando coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma prestação de serviço que eu fiz hoje. O meu aluno cristiano mandou uma letra e mandou uma melodia que alguém cantou, né? Não tava bem feito, o que eu fiz? O meu serviço foi o quê? E eu fiz de coração, porque eu gosto, porque eu amo, porque essa é a minha paixão em ensinar. Eu peguei e criei uma melodia, criei uma harmonia pra essa música e mandei pra ele. Cifrei bonitinho. E isso daí é a minha profissão, né? Ele adquiriu o curso de guitarra online pra ter exatamente esse suporte, pra ser ajudado. Então, eu estou ali pra ajudar. Então, tá entendendo? Esse é o meu trabalho. E esse é o trabalho de muitos outros músicos que eu citei aqui. Como também não falei ainda do Beto Kobayashi, que foi meu professor. A Kili Sfaneca, que foi meu professor. A Kili Sfaneca, que foi meu professor, que é lá da Argentina, que também dá aula online. Então, ou seja, a gente tá aí na luta. Tá na luta igual a todo mundo. A gente não é diferente de ninguém. A diferença é que a nossa profissão trabalha com sons, trabalha com equipamentos, trabalha com entretenimento. A gente sempre tá entretendo o público quando a gente vai tocar um barzinho ou quando a gente vai fazer um show. É entretenimento. E por aí vai. Então, esse é o meu recado pra falar um pouco sobre a vida de músico profissional. Além do que, tem os músicos que trabalham, como por exemplo, o Ilhan Silva, que é do curso de teclado online. Ele é técnico de som. Então, ele masteriza, ele mixa, ele grava, ele vai atrás de músicos pra gravarem. E trabalhou muitos anos em gravadora, né? Enfim. É o outro lado também. O lado do técnico do som, que normalmente é um músico também. Tá entendendo? Então, é um negócio muito grande, é muito abrangente. E, por favor, não minimizem o músico. Não achem que só porque alguém teve uma experiência ruim ou com um professor que não era qualificado, porque a gente sabe que existe muito picareta por aí. Não significa que todos são, né? A verdade é que existem ótimos profissionais. Todos esses que eu citei aqui são ótimos músicos e ótimos professores, né? E, enfim. Então, esse é o recado de hoje. Tá legal. Vamos refletir. Vamos ajudar também, né? E no sentido de... A gente, quando a gente vê um bom serviço, o que a gente faz? A gente ajuda. A gente acaba pagando um pouquinho a mais pro garçom, por exemplo. A gente acaba pagando um pouquinho a mais pro pintor que vem pintar a casa, que ele faz um trabalho bacana. Limpa o chão, deixa tudo, a casa bonitinha. A gente não tá aqui, ó. Um pouco a mais. É serviço. É assim que funciona. Tá legal, gente? Então, sem ficar colocando máscara, sem ficar enrolando, eu fui muito sincero nesse vídeo. E eu acho que é bem bacana de vocês terem a visão de alguém que vive da música, né? Não tenho uma longa estrada como os meus professores, mas eu tô na estrada, né? Eu tô na estrada. Então é isso, gente. Então eu conheço o curso de guitarra online, o link tá na descrição. Tá legal? Eu tenho um monte de informação na descrição, WhatsApp, e-mail, Instagram, Facebook, enfim. E vamos fazer o curso de guitarra online que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Tá legal? Um abraço e até amanhã.